A polícia prendeu um dos suspeitos de cometer um triplo homicídio há dois anos. O outro suspeito do crime morreu em um confronto com a polícia militar em 2020. Um suspeito está preso e o seu comparsa morto. Esses foram os dados repassados pela Delegacia de Homicídios após a conclusão de um inquérito envolvendo a morte de três homens que ocorreu em 2020. Os dois suspeitos do triplo homicídio terão invadido uma chácara localizada na Gleba Lindóia que fica na zona leste de Londrina e executados três amigos com tiros de fuzil e pistola. O triplo homicídio aconteceu em fevereiro de 2020 pela manhã. As vítimas estavam realizando uma obra na companhia de outras duas pessoas quando ocorreu a invasão e execução. Os dois homens conseguiram fugir e não foram feridos. Investigações apontaram futuramente que as mortes estavam ligadas ao tráfico de drogas naquela região. O Luiz Felipe Alves Bárbara, ele queria competir no tráfico de drogas, queria montar uma biqueira ali. Ele mudou para aquela chácara, estava fazendo reforma, contratou ali o Marcelo Edmilson para fazer uma reforma para ele. Naquele dia também, lá de manhã, tinha mais dois indivíduos que estavam no local. Em razão dessa disputa pelo ponto de venda de drogas, os indivíduos resolveram que iam matar o Luiz Felipe. Quando chegou no local, estavam também o Edmilson e o Marcelo, que também foram executados, mas o alvo principal é o Luiz Felipe. Tanto é que ele recebeu vários disparos de fuzil na cabeça. Dois indivíduos fugiram pelos fundos de residência. Como nós chegamos ao conclusão de que fugiram pelos fundos? Olhando a dinâmica ali, onde estavam os históricos, como estava a situação, nós percebemos que foram evitados os disparos em direção aos fundos. E aí nós conseguimos depois identificar esses dois indivíduos, cumprindo uma lá de busca contra eles, não porque eles eram suspeitos do crime, mas porque eles não compareciam na delegacia. E um deles, durante o momento de uma lá de busca, nós encontramos na cadeia migueridos, que é aquele prego para furar pneu de viaturas, colete balístico, um radiocomunicador, balacrava e um fuzil. Também encontramos, na época, uma chave de um veículo. Depois nós conseguimos identificar que esse indivíduo havia participado, na noite anterior, de um roubo, lá na cidade de Guaracia, ali perto de Aguapitã. Então nós não disse que ele acabou sendo preso aqui, em flagrante, por esse crime. O segundo suspeito foi identificado como Pirrela. Ele foi morto em agosto do mesmo ano, em um confronto com policiais militares do Choque, no Parque das Indústrias Leves, na Zona Leste de Londrina. Ele teria sido responsável por arquitetar a invasão à chácara e a execução dos guivais do tráfico. Lá chegaram três indivíduos, um dirigindo e dois entraram na chácara. Um dos indivíduos que operava o fuzil para executar o Luiz Felipe era o vulgo Pirrela. E depois, possivelmente, identificamos um segundo indivíduo que estava com uma pistola. Esse segundo indivíduo foi impossível identificar porque houve uma operação de policiais de serviço da DENARC e contra o tráfico de drogas naquela região, e foi acasada uma pistola. Quando nós sabíamos que tinham posado de vinculação entre os fatos, pedimos um confronto do barista que confirmou-se que a pistola, que foi apreendida pela policiais de serviço da DENARC, é a pistola utilizada no crime. Um indivíduo que estava com uma pistola, ele alega que apenas o guarda da pistola não sabia de nada do crime. Porém, nós entendemos que, como ele não indica quem supostamente estava com essa pistola, porque ele indicou apenas o Pirrela. Mas o Pirrela, nós já sabíamos que ele estava envolvido no crime e que tinha operado o fuzil. Essa pessoa que estava com a pistola tem que indicar, então, quem que operou a pistola, quem estava com a pistola um dia. Se não é ele, ele não indicou. Por esse motivo, ele foi indiciado como coautor do triplo-homicídio. O Pirrela seria o responsável por estar com o fuzil e atirou contra a cabeça do Luiz Felipe. Ali, na sequência, depois dessa situação, no dia 31, ele acabou morrendo no confronto com o choque. Esse fato foi... o triplo-homicídio ocorreu no dia 19 de fevereiro. O confronto com os policiais militares do choque foi no dia 31 de agosto, ali na Rua Asa Branca. Naquela ocasião, os policiais tentaram fazer a abordagem desse indivíduo, o Virrela, e houve uma reação por parte dele. Os policiais militares do choque acabaram atirando e ele foi óbito no local.